Quando iniciamos um novo desafio, é preciso ter coragem e resiliência. A vontade de realizar vem acompanhada de obstáculos e barreiras. E quando assumimos o compromisso de construir algo grandioso, cada escolha que fazemos impacta diretamente no resultado que queremos alcançar. Em 2017, nossa missão de simplificar o agronegócio começou. Criamos soluções inteligentes, flexíveis, customizáveis e multiplataformas. Entendemos e acompanhamos a realidade do Agro 4.0 no Brasil e no mundo, inovando e aumentando o nosso portfólio de serviços e produtos. Então resolvemos ir além, unimos forças e integramos mais talentos ao nosso time, com a mesma mentalidade e com o mesmo propósito. Simplificar a inovação no agro. Com uma equipe experiente de doutores, mestres e especialistas, com mais de 20 anos de experiência no agronegócio, mantendo o equilíbrio entre o conhecimento teórico e o prático, a Simplagro tornou-se uma corporação. Agregou mais colaboradores, mais produtos no seu portfólio e se expandiu mais uma vez. Hoje inauguramos a nova sede e o nosso co-working ganha vida. Um hub de inovação para o agronegócio. Um lugar planejado e preparado para estabelecer conexões e gerar negócios entre diferentes agentes do ecossistema de inovação, como produtores rurais e investidores, governo, parceiros, mentores, empresas do agro, profissionais de instituições de ensino e pesquisa e do mercado. Em 2023, a Simplagro completa cinco anos. Cinco anos esses de muita dedicação e esforço de tantos profissionais competentes para que hoje nós possamos estar totalmente integrados com todas as nossas áreas de negócio em um único local. Então aqui nós funcionaremos na nossa nova sede a Simplagro Digital, a parte da Smart Agro, agroserviços, o Espaço Capital, Bioma Verde e também todos os nossos negócios de fintech e também de carbono. Neste momento, com a inauguração dessa sede, vamos proporcionar aos nossos clientes um melhor ambiente no qual teremos ali a oportunidade de mostrá-lo para todos a qualidade do nosso serviço que estamos trazendo para o mercado, para inovar, para trazer transparência, qualidade e segurança. O agro hoje é uma das principais ferramentas que movimenta o Brasil e com certeza movimenta o mundo. E a gente, como Simplagro e Smart Agro, a gente faz parte desse crescimento. O Espaço Capital tem cinco anos de mercado e entendeu que era preciso escrever um novo capítulo. Por isso, nós nos unimos a Simplagro e estamos fundando agora a Simplagro Corporation, uma empresa que foca em negócios, foca em pessoas e processos. E a chegada da Bioma Verde, que faz parte da estrutura da Simplagro Corporation, ela será bastante importante para o agronegócio da nossa região. Já que a nossa intenção é disponibilizar para o mercado bioinsumos biológicos de alta qualidade, que garantam alta produtividade, alta performance das culturas. Pensando em tudo isso, a Simplagro tem um departamento de marketing que pensa na comunicação entre todos os pilares desse ecossistema. A Simplagro é uma empresa que chegou com um grupo de jovens empreendedores e vai trazer uma revolução no agronegócio, na nossa região e no mundo afora. O propósito da Simplagro é conectar talentos e tecnologias para simplificar a inovação no agro. E o nosso principal valor é honrar a nossa história para construir o futuro. A Simplagro se apresenta como um hub de inovação que tem o principal objetivo de integrar diversos talentos do ramo do agronegócio e desenvolver soluções inovadoras para o agronegócio. Então, nós somos daqui de Rio Verde, filhos de Rio Verde e inovamos daqui para o mundo. Mais um ciclo se inicia nessa nossa jornada. Gratos e orgulhosos pela oportunidade de participar do crescimento do agro da nossa região, o time Simplagro está pronto. Somos Simplagro. Somos de Rio Verde e inovamos para o mundo. Somos Simplagro.